Um jovem de 18 anos ficou ferido ao se envolver num acidente ontem à noite na BR-265 em São João Del Rey, no Campo das Vertentes. Segundo os bombeiros, o rapaz teria perdido o controle da direção, invadido a contramão e batido de frente com uma carreta. O acidente foi próximo à ponte de Itutinga. O jovem foi socorrido pelos bombeiros e levado pelo SAMU para a Santa Casa de São João Del Rey. Ele teve fratura exposta na perna esquerda, trauma no peito e traumatismo craniano. A vítima estava sozinha no carro. O motorista da carreta, de 48 anos, não ficou ferido. A perícia esteve no local e vai investigar as causas do acidente. Ainda segundo os militares, chovia na hora do acidente.